O Observatório Social de Maringá fiscaliza de perto o trabalho dos órgãos públicos aqui na cidade e constatou três licitações da Universidade Estadual de Maringá. Uma delas é sobre a compra do sistema de monitoramento da UEM. A administração da UEM apresenta, em média, 350 licitações por ano. Em 2017, o Observatório Social de Maringá acompanhou 27 licitações e algumas foram questionadas em diferentes aspectos. Uma delas tratava da compra do sistema de monitoramento da UEM. O investimento passa dos 2 milhões e 400 mil reais. Segundo o Observatório, faltou transparência no processo licitatório. O processo seguiu até onde nós temos informação. Houve uma empresa vencedora, está em fase de contratação. Os problemas que nós vemos agora, que podem acontecer, primeiro houve uma contratação e é preciso verificar o procedimento até aqui, se esse preço foi correto. Mas o que nos preocupa muito daqui para frente é a questão da fiscalização do contrato. De acordo com a pró-reitoria da administração da Universidade, o pedido de impugnação não pôde ser aceito, pois havia passado o prazo. E o Tribunal de Contas do Estado mandou dar continuidade ao processo. Nós fizemos uma reunião com os advogados da universidade, que são os que nos orientam do ponto de vista legal, tem uma procuradoria jurídica para isso, e houve um entendimento naquele momento, em função do grande volume de questionamentos, e que todos aqueles questionamentos já tinham sido tratados junto ao Observatório, de continuar o certame, para ver como é que seria a licitação, e não responder de imediato, mas sim estávamos preparando uma resposta para o Observatório. O Observatório nega e explica que contestou no tempo certo. Especialmente com relação à manutenção preventiva, manutenção corretiva, troca de peças, como isso vai ser. Então, colocamos tudo isso para a administração, impugnação em termos de legalidade, de técnica, e nesse momento, a administração da UEM realmente tomou uma atitude que nos surpreendeu. Ela decidiu sequer analisar a nossa impugnação. Outra licitação questionada pelo Observatório foi sobre um edital para compra de 503 poltronas para auditório. O problema estaria relacionado ao sobrepreço dessas cadeiras, que estaria muito acima do mercado comum. Não estava tão bem especificado, houve uma grande diferença, que foi apontado pelo Observatório, resolvemos rever todo o edital, cessou aquela licitação, e tínhamos outras em andamento, que acabaram atendendo a necessidade da Universidade. A UEM também precisa passar por obras de acessibilidade, como exige o termo de ajustamento de conduta. Para isso, havia uma licitação que abrangia essas mudanças, mas faltou o quantitativo dos materiais para as construções. O Observatório apontou essa falha, e a UEM não acatou as alterações no edital. O caso foi levado ao Ministério Público, que recomendou a anulação do processo. Quando nós analisamos esse edital, nós percebemos que a UEM não previa, nem de forma estimativa, a quantidade total de metros quadrados que ela pretendia contratar para cada um desses serviços. Agora a gente está fazendo reformas pontuais, especialmente naqueles blocos e espaços em que nós temos alunos de necessidades especiais que usam mais, entendeu? Porque já não foi possível mais atender da forma como a gente esperava, mais ampla, que fosse uma adequação mais definitiva.